Aê, na moral, e aí, Dordê, haha É o DJ Dois Dedo, para isso, tá maluco, mexer com um moleque desse De frente, de lado, por cima ou por baixo Ou se tu quiser, no colo Por cima, por baixo, se quiser Caixa Residencial Beatle DJ Rosério Oliveira Se quiser, sentar no colo Pede pra botar que eu posso 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 Ou se tu quiser, no colo Por cima, por baixo, se quiser Tu vem no colo Se quiser, sentar no colo Pede pra botar que eu posso Pede pra botar que eu posso Então bota Então bota Soca Tudo na minha vincita, então bota Então bota Soca Tudo na minha vincita Caixa Residencial Beatle Que o vizinho possa me perdoar Mas eu já acordei a fim de ouvir o cara DJ AG, pai da facção O 2D é foda Dois dedo paraíso Ele é meu Eu já acordei a fim de ouvir o cara Obrigado.